Olá, eu sou a Etilane e estou no mais novo ponte do Rio de Janeiro. Isso porque a Praça Tropicalismo aqui em Vigário Geral virou um dos nossos ponte favoritos. Já curtimos de tudo. Pagode, pop rock, gospel, cinema e hoje vamos curtir o melhor funk do Brasil, Furacão 2000! Estamos aqui com um dos convidados dessa grande noite, que vai falar pra gente um pouquinho da expectativa desse show, que é os carentes. Cada show a mais aqui é uma emoção enorme, porque todo mundo aqui, os cinco aqui, sente aquela coisa positiva, porque é muita felicidade aqui dentro. O Coração mora em comunidade e eu sei o que é fazer a comunidade feliz, a gente poder cantar, aberta ao público e ver a galera da comunidade que já tem uma vida sofrida cantando as nossas músicas, curtindo um evento maravilhoso desse. Eu sei que vocês vão gostar. Olha só o que ela faz, olha só o que ela faz. Ela bota a palma da mão no chão, ela bota a palma da mão no chão, ela bota a palma da mão no chão. E joga a bunda pra cima, ela bota a palma da mão no chão, palma da mão no chão. Estamos aqui com um dos grupos convidados dessa grande noite, que é o Leandro e as Abusadas. Vai falar pra gente um pouquinho da expectativa desse grande show. Como é que tá a expectativa aí? Coração batendo forte, não vou mentir pra você não. Meu primeiro evento grandioso é ser pelo Afro Reggae. Sempre tive, já rodei o Brasil todo, graças a Deus. Mas o meu sonho maior era estar participando do evento juntamente com o Afro Reggae. Primeira vez que a gente tá aqui, eu tava olhando, dei uma volta, fui no banheiro. Lindo demais, trabalho muito, muito bem feito mesmo. Quero agradecer todo mundo do Afro Reggae por terem os convidados pra fazer essa festa aqui junto com vocês. Tô chegando com a mangueira E venha apagar meu fogo Da onde surgiu esse nome, é Avassaladores? Cara, tinha um grupo na época de sucesso, que era os Arrasadores. A gente foi, não tinha nome pra botar, a gente falou, vamos botar um nome meio parecido, que eu tinha meio fã deles. Aí pintou, Avassaladores, ah, Avassaladores, vamos botar isso aí. Estou sabendo que vocês estão bombando na internet. Como é que é isso? É cara, no mês passado eu saí, no mês passado, como ela ganhou um prêmio na São Paulo e o Pix, o vídeo mais visto da América Latina. 7 milhões de acessos, fora o primeiro, e tinha muito mais que excluir. É o Leandras, abusadas, lançando sucesso no voo. Ai, ui, tu tá toda pegando fogo. Tu tá toda pegando fogo e eu não tô de brincadeira. Vem quente que eu vou ferver. Tô chegando com a mangueira. Hoje eu tô ceia de calor, passei meu perfume pra te feitiçar. Botei a sainha, mostrando o bumbum, acho que nem a perna pra você usar. É o Leandras, abusada, lançando sucesso novo. Ai, ui, tu tá toda pegando fogo. Chama o bumbum. Tô toda pegando fogo e eu não tô de brincadeira. Chama o bumbum, acho que nem a perna pra você usar. Hoje eu ceia de calor, passei meu perfume pra te feitiçar. Botei a sainha, mostrando o bumbum, acho que nem a perna pra você usar.